Falando em moda, o influencer e consultor de imagem, Miguel Lemos, veio falar sobre sete pecados capitais que os homens cometem na hora de se vestir e dar dicas pra quem deseja dar aquele up no visual, como eu dei aqui na minha franja, né? Na forma de escolher o seu look. Eu vou sentar aqui pra dar meu boa tarde, Miguel. Seja bem-vindo ao Pode Entrar. Muito obrigado, muito obrigado. Olá, pessoal de casa. E parabéns pelo seu trabalho desde já, porque a gente não imagina, a gente vê muita moda, a gente pensa mais coisas só pra mulheres e tudo. Ou quando pensa no homem, numa loja masculina e ponto final. E existe sim consultor de imagem para os homens, que é o seu caso, né? Como foi que você pensou tudo isso pra iniciar esse trabalho? Bom, então eu adentrei muito novo, né? Primeiro eu trabalhava como modelo, então sempre estive ali adentrado, né? Com a moda e sofri forte influência da minha mãe. Minha mãe sempre se vestiu muito bem, sempre consumia o conteúdo de moda. Tá na veia, né? Exato. Então, foi algo ali muito natural pra mim. Sim, que eu tô adentrado aí tem mais de 10 anos. Olha aí, coisa boa. E hoje você atende homens de todos os estilos e consegue transformar realmente, né? Sim, sim. Porque a gente pensa assim, ah não, o homem bota só uma camisa, porque assim, a mulher ela vai, ela arruma uma mala de viagem, ela bota um monte de coisa e tal e tal. O homem pensa que pra ele é só uma camisa e uma calça e pronto. Não, tem que pensar em muita coisa, né? Desde até do corte de cabelo, né? Sim, até porque isso credibiliza ou descredibiliza você, né? A roupa, ela não é somente uma questão de vestuário. Ela pode afetar a sua autoestima e como as pessoas veem você, não é mesmo? É isso mesmo. E a gente vai começar aqui com algumas dicas, né? Pra gente esclarecer dúvidas também de quem tiver em casa. Quero dar meu boa tarde pro Carlos Gaetti, que já tá ali com a gente. E que ele passou, inclusive, depois que ele veio pra Antena 10, o Carlos Gaetti, apesar de ele usar um tamanho já, ah, aquele tamanho plus size, não vai ter roupa pra mim. Tem, né? Ele veste a oficina, né? E ele conseguiu dar uma repaginada no visual. Você achou hoje um homem mais maduro? Seria isso, Gaetti? Super. Dei aquela renomada, você sabe, né? É, você passou pelas mãos do Miguel, então, né? Na consultoria. Eu já acompanhava o Miguel pelas redes sociais, né? Então a gente pega uma diquinha aqui, lá e tal. Você vê, né? É isso mesmo. Então, Miguel, vamos falar sobre bermuda. Camisa com base comprida, na verdade. Vamos começar pela camisa com base comprida. Então, a camisa mais comprida, o que que acontece? Achata a sua silhueta, né? Você tem menos perna pra mostrar. Tô vendo aí. É chamada aquela... Essa camisa é aquele estilo chamado... É long line. Long line, exatamente. Inclusive, foi muita febre, né? Assim, pode funcionar, né? Não é exatamente uma regra, é uma indicação, porque realmente não é pra todo mundo. Às vezes, um homem com estatura um pouco mais baixa, não é tão interessante cobrir totalmente o cavalo da calça, né? Que é a região do zíper. Porque vai deixar ele num tamanho menor achatado, como você disse, né? Então, homens altos e com um corpo, um shape também mais... Sim, mais slim. Mais slim, dá super certo. Bacana demais. Olha aí, para os malhadões de plantão, viu, Gaete? É bom pra mim, né? É, eu acho que daria certo pro Eduardo, né? O Eduardo que tá ali, ficava muito bom. Agora a gente vem com a meia-soquete aparecendo, que eu acho... Assim, eu acho o ó do Borogodó, né? Essa aí, essa é a destruidora. É a destruidora, né? E tem homem que coloca, me desculpe, né? Mas ele coloca bem aqui, ó. Sim, sim, sim. Gente, eu não tô mangando, né? Porque é engraçado mesmo, bota a meia aqui, né? Mas é um pecado, né? É, por favor, fica tipo um personagem de desenho animado. Então, a meia, ou você usa uma meia realmente social, ali num terno, num costume, né? Que é do tom da calça, né? Do tom, exatamente. Ou você usa uma meia invisível, né? Porque essa meia, a meia-soquete, ela nem complementa e nem protege, né? Então, ela ali é uma coisa que é completamente indispensável. Completamente, assim, zero noção mesmo, né? Agora a gente tem aí o sapatênis. Eu sou apaixonada, tô vendo que você tá... É um sapatênis que você tá utilizando, né? Na verdade, aqui é um tênis slim, né? Você pode levantar, por favor, e ficar aqui do meu lado, só pra mostrar aqui pra quem tá em casa. Tá bom. Que eu gostei muito do seu estilo, olha só. Fala aí pra gente desse seu look, que inclusive você tá com um tênis slim. É, esse aqui é um tênis slim. O tênis slim, ele é super interessante porque ele consegue transitar muito bem em todos os estilos, né? No caso do sapatênis, antigamente a gente via o sapatênis que hoje em dia já se chama mais, que é o caso do tênis slim, do tênis casual. Sim. Que ele consegue, que consiste num tênis sem muitos recortes. Esse aqui ele até, ele até traz um toquezinho mais esportivo, né? Porque ele tem essas listras, né? É branco, preto, mas são tons neutros, né? São tons neutros, exatamente. Então é bem interessante pela versatilidade que ele compõe. Eu indicaria um tênis slim de cor branca, em couro, né? Branco, que ele consegue transitar mais ainda. Ótimo. Aí você tá com a calça social, né? Tô com a calça social, tô utilizando na realidade um costume, né? Só que de uma maneira mais descontraída, afinal tô aqui com uma regata, né? Uma tank top. E por exemplo, se você tivesse com essa opção aqui, aí você saiu ali com a sua esposa e tal, aí você vai para o trabalho. Sim. Aí você vai fazer o que pra mudar esse look pra que ele seja um sapato por um social, né? Sim, sim. Bom, como esse look aqui já traz um toque mais, um toquezinho fashionista, né? Mais casual, talvez num ambiente mais sério, eu utilizaria uma camisaria, né? É claro, que a camisaria... Que a camisaria afaiataria. Exatamente. De botão e tal. De botão e tudo mais. Dependendo ali do local, poderia deixar até três, dois botões abertos, né? E colocaria também um sapato e um cinto, né? Aqui eu tô sem cinto pra trazer mais um toque moderno mesmo. Mas num ambiente mais social, um cinto. Colocaria o cinto. Exato. Faz um bom trabalho. Pronto. Pode ser dar pra gente continuar brigada. Chegando perguntas, viu? É, tá enchendo de perguntas, né? Tá enchendo de perguntas. Já você vai ler a primeira, Gaete, enquanto ele fala sobre a calça com sobra na barra. E aí é algo que, na verdade, muitos homens não se atentam, né? Ali só compra a calça e acha que tá tudo bem. É terrível, né? Pois é. Essa sobra de tecido pode deixar aquele ar desleixado do homem que não se cuida, né? E isso não é interessante. Nem pro seu trabalho, nem pra sua esposa, pra sua namorada. Isso não é legal. Não. Tá aí, ó. Então... Eu tô vendo daqui, viu? Casos, exemplos. Ó, tô olhando pra cá, ó. Ah, você tá vendo as cinegrafistas, né? Ó, aí, ó, aí. Barra sobrando. Tem que dobrar a barra pra dentro, né? Ou leva na costureira pra cortar. É, pois é. Pronto. Agora a gente vai para o relógio grandes. Que é aquela coisa bem apegada a funkeiro. O Gaete, numa época da vida dele, usou bastante. Ele era o MC Pipoquinho, né? E aí, o que você tem a dizer? Bom, o relógio, o relógio é a joia do homem, né? É. É aquele acessório mesmo imponente. E existe ainda um errinho ali na hora de usar relógio. Às vezes, ou pega um relógio muito grande, ou pega aquele smartwatch, aquele relógio... Que já é bem esportivo, querendo ou não, né? Que é bem esportivo. Mas tem muitos homens que acham que ele... Ah, não. Eu vou pra um casamento, vou botar aqui... Paguei caríssimo. E porque ele me serve, né? Exato. Ele tem uma ótima utilidade, realmente. Pode colocar a pulseira. Pois é, exato. Mas o relógio analógico, ele sempre vai ser o mais elegante, o mais sério. Olha o dele. Mostra o seu relógio. Ele é todo desapalhado na pulseira prata, cromada, né? Prata, exato. Fundo azul, aproveitando o novembro azul, na mesma. Olha, gostei. Palmas. Muito bem. É isso. Bacana. Agora a gente vai para as bermudas com sobra. Tem calça com sobra e tem bermuda com sobra. E até fazendo muito pano aqui, assim, porque, né, Gaete, o volume. Exato. Então, se você não for alguém realmente da moda e quer estar mega irreverente, a bermuda mais curta ali, acima da linha do joelho, ela pode fazer um trabalho muito melhor. Inclusive, se você quiser aparentar ser mais alto, também é interessante você utilizar a bermuda mais curta, porque tem mais pele à mostra. Se você usa uma muito abaixo ali da linha do joelho, acaba encurtando também as pernas. As pernas, entendi. E agora a gente tem aí as calças apertadas, né? Que é aquela calça que o povo chama muito, né, Gaete? O estilo sertanejo. Vem cá, Gaete, por favor. Aqui marca. Eu vou chamar o Gaete, porque ele, inclusive, está com uma. Essa calça está bem apertadinha ali, né? O modelo... Essa aqui não é tão apertada, né? É. É porque já está... Usou desde manhã, mas aqui, ó. Aqui ela vem da correria, isso. É uma calça apertadinha, né? Pois é, mas no caso dele, ela ainda está super alinhada, exatamente. Não tem tanta sobra na barra, até porque ele está com um cotuno bem legal, inclusive. É um jeans claro, é legal. Estou bem. Bem demais aquilo para o copo também. Mas aí a gente viu, vamos voltar à foto do modelo, da calça. O que você tem a dizer dessa imagem? Bom, o que acontece? Muitos homens que malham, né, gostam de... É mostrar o uso, né? E eu compreendo, é claro, você quer mostrar. Entretanto, calças apertadas demais trazem um toque até vulgar, né, para o visual. E a gente pensa que a pessoa está passando até mal, né? Apertado, né? Exato. Apertado traz desconforto, né? Legal. É, porque fica bem, bem sufocante, né, no caso. Exato. É o mesmo para a blusa também, se for muito apertada. O mesmo dá para a camiseta também. É, é isso aí. Achando as dicas maravilhas. Gaete, vamos à primeira pergunta? Ah, vamos lá. Vamos por aqui no telão, porque os telespectadores estão enviando suas mensagens. A gente está acompanhando tudo aqui. E para começar, vamos aqui no nosso telão? Olha lá. Entendido, Arthur? Olá. Lê aí para a gente, Gaete. Olá. Olá. Eu me chamo Francisco Rocha. Feliz em poder participar com vocês. Minha dúvida é a seguinte. Quando uso camisas oversize, acho feio. Existe alguma orientação quanto a isso? Para quem está em casa, o oversize, ela tem uma manga mais caída, maior, não é? Exato. Uma pegada maior do que o corpo. É um número maior. Então é um número maior, exatamente. Então ela tem ali um ombro mais deslocado, né? Uma manga um pouco mais comprida, um caimento mais solto. Que é bem, inclusive está super em alta dentro do streetwear. É utilizada super. Eu utilizo bastante também, mas tem alguns adendos. Nem toda camiseta oversize ela vai ficar legal, porque depende muito da estrutura do próprio tecido. Camisetas muito fluidas, quando oversize, elas podem também, aí a gente adentra de novo, achatar o seu visual. Então o que é interessante, se você está com a parte, na moda a gente tem um, é uma regrinha, né? Chamada high-low, que é o quê? High, né? Alto, low, baixo. Então se a parte de cima é muito larga, a parte de baixo... Tem que ser sequinha. Exatamente. Não necessariamente uma calça slim, skinny, mas talvez uma calça de corte mais reto, exatamente. Longo linha, né? Exatamente, para não ficar tão desproporcional. É até o seu caso aqui, você está com o blazer, né? Isso, exato. Que ele já é uma peça folgada, porque está inclusive a peça, e a sua calça já é uma calça reta, né? Exato. Ficou em perfeita harmonia. Exato, exatamente. Muito bacana. Então é interessante, ou também utilizar com a bermuda mais curta, também é algo que eu gosto muito. Legal. Utilizar com a barra, uma bermuda com a barra um pouquinho mais acima do joelho, é interessante. Fica legal também. Tem aquela sua foto lá no Instagram, você com a batatona de fora, a bermuda e a blusa bem folgada lá da Altecina, que é o exemplo que ele está falando justamente do oversize, né? E tem mais perguntas dos nossos telespectadores, vamos aí colocar na tela aí, para você conferir. Enquanto prepara, eu vou dar um recadinho especial para você, que quer ficar atento para ganhar um ingresso para o show do Hit, né? Para concorrer, ligue para 3217-2900. Hit é, a Maria, é bom demais, né? Eu adoro. E você vai ligar agora, 3217-2920 e ganha o primeiro que ligar. Gaete, é verdade ou é mito? É o primeiro que ligar. Gente do céu, olha, se essa pessoa ligar e já ganhar o ingresso, daqui a pouco eu quero falar com ela ao vivo. Teria como, será? Vê aí com a Eduarda se dar certo, né? E aí eu tenho um recado, pedi licença a você mais uma vez, para falar aqui dos cuidados estéticos, já que a gente está falando sobre homens e principalmente nesse mês novembro azul, né? A gente enfatiza os cuidados, inclusive com a estética também. Homens podem estar indo até a doutora Rosiane Débora, que é um centro de estético completo, onde a gente tem que estar fazendo sempre uma limpeza de pele, um tratamento corporal e facial. Esse é um tratamento de redução de medidas, que em um mês ela perdeu 5 centímetros, mas foi um protocolo voltado para ela. Homens podem estar se cuidando também. Muitos homens sofrem com a questão de efeito sanfona, ou fez aí uma bariátrica e ficou um excesso de pele. Tem como tratar e sem corte, sem cirurgia e sem dor, a gente tem aí um ultrassom microfocado, que é maravilhoso, que é o High Pro, que é o mais moderno do mercado e está disponível lá também. Trabalhamos ainda com clareamento, limpeza de pele profunda, hidratação, tonificação e as melhores e mais modernas tecnologias, além de ser a pioneira em depilação a laser 4D no Piauí. Homens podem fazer também na barba, contorno da barba, o laser, porque ele é indolor, é geladinho e nas primeiras semanas você já sente o resultado. Agende agora mesmo o seu horário, confere lá no nosso Instagram. Inclusive eu fiz um procedimento com esse ultrassom microfocado na papada e o resultado é maravilhoso, tá? Eu fiz já duas sessões e na próxima semana eu vou para mais uma sessão e vou mostrar todos os detalhes para vocês ao vivo no nosso Instagram, pode entrar, tá? O Centro Estético Rosiane Débora fica na Avenida Campos Salles, 1774, no centro da nossa capital. Agende uma avaliação pelo 3212-3650. E um abraço, viu, Gaete, para a mãe da doutora Rosiane, que é maravilhosa e é nosso telespectador. Beijos e corações para ela. Próxima semana eu e o Gaete estaremos aí. Eu vou levar o Gaete, inclusive, Miguel, para fazer a aplicação de enzimas de gordura localizada, porque ele agora vai noivar, casar e tem que estar no cheque para o casamento. Você vai vestir ele, né? Mostra a custoria total, né? Ela arrombou tudo. E aí, Gaete, mostra para a gente aí mais um telespectador ou telespectadora. Olha, porque está chegando também, pergando por todo canto, né? Mas pergunta aí para o Miguel, qual é a tendência de moda masculina para 2024? Achei interessante. Legal, olha aí. Bom, a gente tem algumas tendências, inclusive, sobre os tênis que ali em 2021, 2022, a gente viu muito tênis grande, né? Esses tênis com corte... Tipo Balenciaga, né? Isso, tipo o Triple S da Balenciaga, que é bem... Bem gigante. Parece um iate, né? Mas os tênis agora estão reduzindo, que é o caso do tênis slim. Que é esse seu. Esse aqui, inclusive, ele é... Pode até focar aqui os negrafistas no pé dele, enquanto ele fala. Inclusive, esse tênis aqui, ele é um tênis que está um pouco em alta, né? Que é o Adidas Samba, que é uma grande força aí da Adidas Samba. Da galera do Samba, foi uma edição especial, né? Exatamente. Foi na Copa, né? De 1950, que eles se inspiraram para trazer o Adidas Samba. É, pode deixar a paradinha aí, que ele vai mostrar. Inclusive, aproveita e fala que eu estou doida para entender que tatuagem essa você tem aí. É o SQ1? É, eu tenho... Olha que massa. Gente do céu, olha a Garete. Que tudo. Top, top, top. E olha, o cara é estiloso, né? Entende tudo quando o assunto é para os homens estarem, é claro. Em dia também, porque não é só as mulheres. Os homens têm que estar muito bem aparentados. Por sinal, o Piauiense, ele é muito vaidoso, né? Sim, sim. A gente tem tido uma crescente muito grande, né? Até de marcas, de, por exemplo, estética, né? Sim. Que tem se ambientado bastante no universo masculino. É, bom demais. Olha, Miguel, foi muito bom estar com você, né? Que pena que a gente pode passar a tarde inteira, mas a entrevista vai ficar disponível no nosso Instagram, no nosso canal no YouTube. Quero te agradecer. Quem quiser entrar em contato com você, fala aí no Instagram. Bom, meu Instagram é arroba, né? O Miguel. Só que em vez de L é o Miguel. Ah, pronto, já vou seguir também, né? Segue você também, vamos conferir mais e mais dicas. Volta daqui para o final do ano ainda, tá? Ó, tem. Trazendo dicas aí de tendências para o final do ano. O que os homens podem estar usando, a gente monta aqui ao vivo e o nosso modelo vai ser o Gaete para a gente montar ao vivo nele, tá bom? Obrigada, sucesso. Muito obrigado, sucesso.